Sobre as pessoas que se aproveitam da tragédia, né? Isso aí. Outra coisa bacana também, parabenizar demais os bombeiros, cara. Ah, os caras são sensacionais. Tá faltando eles aqui, cara. A bombeirada que... Tá na minha missão, já fui atrás, já tentei, vou chegar. Porra, mas... Os caras são sensacionais, mano. Porra. Fizeram um trabalho top lá também. E essa galera voluntária de levar comida... Que nem o colega que tava no chefe, né? De levar suprimentos pras pessoas que perderam tudo lá e tal. Porra, muito bacana isso, cara. Muito bacana esse cara que mandou mensagem aí. Que me reconheceu lá e tal. Porra, moleque, o pessoal chega com o carro, estaciona o carro e sai distribuindo quentinha pra... Pra gente mesmo, cara. Porra, trabalhando o dia inteiro, pesadão. Sete horas da noite indo embora. Cheio de fome, porra. E aí, come aí. Comida. Comida, de verdade. Comida mesmo. Arroz, feijão. Carne, legume, tudo. Com carinho, com amor, com cuidado, né? Cara, isso aí, mano. Isso aí. Água. Pô, vocês têm água aí e querem água? Distribuindo água pra galera. Coisa simples, né? Um gesto simples. E, porra, faz toda a diferença pra muita gente, né? Pra muita gente, né? Cara, o... Ô, Sacra, tu falou até da questão da frieza, da calma. Irmão, a vida do policial, ele passa por muita ruindade, né, meu irmão? O policial militar que vai atender ali o chamado de 190, né? E ele chega lá e vê um cara agredindo a mulher. Ele vê um cara fazendo mal pra uma criança. Vê um monte de merda. E o polícia fica, ao mesmo tempo, cara, porra, meu irmão, o desacreditado do ser humano, da humanidade. Vê traficante, os caras aliciando menor. Então, assim, isso, por um lado, torna o policial mais frio, né? Um cara desacreditado da humanidade mesmo, porque você vê a capacidade do ser humano de fazer a ruindade, cara. De fazer o mal. É muito alta. Mas, em contrapartida também, cara, esses episódios, esses eventos, mostra também a capacidade do ser humano de amar o próximo, de fazer a diferença. Pode crer. Não é, irmão? Pode crer. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vê, cara, isso eu vi muito de perto lá. A mobilização da cidade, das pessoas. E não só da cidade, não. Quando a gente estava chegando lá em Petrópolis, de viatura, ou chegando de viatura, uma fila muito grande, no pedágio, de pessoas que estavam subindo do Rio, de outros lugares, com carro abarrotado de coisa, de mantimento, de suprimento, de roupa, de cobertor, dessa coisa toda. Tudo em prol dessa galera que perdeu tudo lá em Petrópolis. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, uma fila de carros no pedágio. Não poderia ter uma sensibilidade do pessoal do pedágio de liberar? Então, mas o que estava acontecendo também? Isso é interessante falar nisso. O que estava acontecendo? O que a gente ficou sabendo é que estava rolando um turismo de catástrofe, né? Uma porrada de filha da puta subindo para ver como é que a cidade tinha ficado, entendeu? Só para ver como é que ficou a cidade. Porque estava curioso, porque a imprensa... A gente está no destaque para o lado bom, mas por conta a partida... E aí fizeram um pente fino no pedágio. Uns vigilantes do pedágio abrindo carro por carro para ver se estava levando realmente. Cara, que inacreditável isso, né, irmão? Porque tinha carros, esses carros que estavam tentando subir sem nada e sem... Não, eu quero ir lá ver se... Não, voltaram. Tem barreirado. Volta daqui, mano. Volta daqui. Não vai entrar. Até porque a cidade estava um caos, né? Não dá para transitar, porque tinha muito lixo, muita... A gente passava na estrada assim, na cidade, pô, via loja assim, loja de material de construção. Uma porrada de saco de cimento empilhado, porque molhou, estragou, perdeu tudo. Então, tinha um monte de vários tipos de lixo diferentes. De comércio, né? De, pô, de comércio, né? Na porta dos comércios, assim, das lojas, para ser removido depois pela conurve lá, por quem... Mais uma pergunta. Essa água toda, ela veio do alto da serra? Veio. Veio do alto, né? Foi uma cabeça d'água, né? Tromba d'água formou, nuvem juntou, formou aquele porradão... E veio descendo com tudo. E veio descendo, né? Veio descendo. Isso que tu tava falando, pessoas indo pra lá também pra se aproveitar desses restos de comércio, de pegar as coisas, é isso? Não, isso eu não vi, não. Sim. Isso eu não vi, não. Mas, assim, a dificuldade que tava pra se locomover na cidade. E aí você tem, pô, beleza, tem pessoas que tão indo levar as coisas, tem pessoas que tão indo ajudar a levar as coisas. Porra. Ótimo. Ótimo. Tem que ter, realmente. E aí tu imagina, pessoas que tão indo lá pra nada, pra ver a cidade destruída, transitando, atrapalhando, engurgitando a cidade de carro de gente, só pra ver a cidade destruída, entendeu? Da mesma forma como tu chega no local de crime e tu vê aquela população ao redor de um cadáver. Porra, eu fico muito puto com isso, cara. Eu já dei esporros... Não dá pra entender, né, cara? Porra, grandiosos, assim, nessa galera. Que tem esse tesão mórbido, eu chamo de tesão mórbido. Porque o nego quer ver, cara, quer boiter a mão, quer tirar foto do cara, porra. Às vezes o familiar tá do lado ali, o pai tá do lado do filho que morreu, caiu de moto ali e morreu. E aí ficam comentando... Pô, a mãe tá vendo o filho ali, tá chorando pelo filho, a esposa tá vendo o cara. E o nego vai lá. Uma vez a gente no local, o pessoal arrumou um lençol, cobriu o cadáver. Meu irmão, a fita zebrada, em volta do cadáver, o cara passou embaixo da fita, foi lá, meteu a mão no lençol. Porra, meu irmão, só não dei uma pranchada porque... Tem muita gente olhando. Porra, meu irmão. Já xinguei, meu irmão. É não, é porque não pode. Não pode, não pode, sacramento, não pode. Menino bojo. Não pode, sacramento, não pode.